O Lula falou o seguinte hoje, tá? Mais cedo. Vou abrir aspas aqui. O preconceito continua ainda. O preconceito contra a Venezuela é muito grande. Quantas críticas a gente sofreu aqui durante a campanha por ser amigo da Venezuela. Havia discurso e não há discurso. Os adversários diziam, se o Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Venezuela, uma Argentina, uma Cuba. Quando o nosso sonho era que o Brasil fosse o Brasil mesmo. Melhor. Fecho aspas. Nicolás Maduro, atual presidente da República Bolivariana da Venezuela, faz visita ao Brasil e é recebido por Luiz Inácio Lula da Silva. Confira um trecho da fala de Lula, em seguida o comentário de um dos debatedores do canal da CNN. É uma coisa que a gente aprende em política, que é a narrativa que se constrói contra as pessoas. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Então, Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. Essa narrativa, durante muitos anos, o Celso Amorim, que era meu ministro e eu, andavas ao mundo explicando que não era do jeito que as pessoas diziam que era. Andavas ao mundo. E eu acho, companheiro Maduro, que é preciso... Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então, eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer as pessoas mudarem de opinião. Então, é preciso que você construa a sua narrativa e eu acho que, por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. Eu acho que, por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. Hoje é um dia muito triste, na minha opinião. É um dia que a gente passa vergonha internacional. Um dia que eu vejo o presidente do meu país recebendo com pompas um ditador. Começa por aí. O que a gente vê dessa fala, Lu, eu anotei cada ponto, a gente vê um monte de mentira, descarada. Descarada. Quem tem medo da verdade fica pautado em narrativas. Quem tem medo da verdade fica falando, olha, procure uma narrativa melhor, procure uma narrativa melhor. Quem tem que procurar narrativa é marqueteiro, quem tem que procurar narrativa é quem quer esconder os fatos. Que absurdo o presidente da nossa república dizer para o Maduro que ele tem que achar uma narrativa que cola. Uma narrativa que vai enganar o mundo inteiro e dizer que tem algo bom que ele está fazendo lá. É isso que fica dessa fala. O senhor Maduro, o senhor falou que fechou janelas e portas? A gente fechou o Brasil para você que é um ditador. Não fechou para os venezuelanos, não, porque eu fui pessoalmente em Pacaraima. Pessoalmente. E vi as crianças saindo da Venezuela, e vi mulheres grávidas, e vi idosos pedindo um prato de comida. E na operação acolhida, o exército acolhendo junto com a Aquinu, junto com todo mundo, o mundo inteiro. O que é isso? O senhor Maduro é procurado pela justiça americana. Vocês podem ver que está circulando na internet aí, Reward, sabe aquele negócio de Velho Oeste? Procura-se, recompensa 15 milhões de dólares. Ele é acusado de narcotráfico pela justiça americana, gente. O que é isso? O Estado venezuelano matou em dois anos, mais do que o Estado brasileiro em 42 anos. Em dois anos, 18 pessoas por dia, como Caio Coppola disse aqui no começo, execuções extrajudiciais. O Estado venezuelano pega o produtor político, pega todo mundo lá, execuções extrajudiciais é o nome. Chega de 5 mil pessoas num ano já. Então, ver essas falas, me enche assim, sabe, de uma dor aqui dentro, que eu falo, coitado do povo venezuelano. Mais de 2 milhões já fugiram. Quando disse que estão comendo cachorro, depois falaram, ah, não, isso é mentira, é fake. Mas comida de cachorro estão comendo. Comida de cachorro estão comendo, porque não tem comida mais ou menos. Mas tem muita coisa fake circulando, tá, pois. Mas comida de cachorro estão comendo, Lu. Isso é o fim da picada. E aí eu cito, Estadão, veja, todo mundo já publicou. Então, Lu, contra narrativas, temos fatos. E como uma emissora, sabe, que a gente trabalha com fatos, e eu tenho orgulho aqui, ó, CNN, fact first, né, primeiros os fatos. Eu pego a pauta aqui, da onde a gente está sentado, para dizê-lo, não tem narrativa, sabe, que vai salvar as vidas dos venezuelanos que passam fome. Não tem narrativa contra um ditador que não tem eleição, não tem nada. É poder atrás de poder, Lu. Então, fico indignado, sabe, eu, assim, não tem muito mais o que dizer. Essa cena é vexatória para o nosso país.